Oi gurias, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Adri, Adriana, né? Eu trabalho aqui no Guria Garimpa na parte do setor financeiro, né? E mandando as caixinhas pra vocês, tá? Eu sou a chata das cobranças, tá? Que muitas, né? Ficam, ah, tem que pagar a Adri, né? Senão a Adri vai tirar da reserva. É isso aí, se não paga, a Adri tira da reserva. Assim, ó, gente, hoje, a pedido da Liz, eu vou apresentar o programa da noite, tá? Porque ela teve que garimpar e essa semana, na verdade, teve muitos garimpos, né? Então a gente precisa de peças pra vender pra vocês, né? Então alguém tem que ir comprar, né? Então a Liz, né? A que sabe comprar aqui no Brechó, né? Então ela pediu pra mim apresentar o programa pra vocês hoje, tá? Somente hoje, porque eu faço o programa da tarde pra vocês, né? Só que ela faz na parte da noite. Então hoje eu vou mostrar as pecinhas que eu separei pra vocês especial Réveillon, tá, gurias? Fim de ano chegando, a gente precisa de um look perfeito pra usar nessa data comemorativa, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem chamar ali no artes que tá aparecendo aqui em cima ou aqui embaixo, não sei, enfim, né? E eu vou tentar fazer o meu melhor pra passar a descrição das peças pra vocês certinhas. Qualquer dúvida, vocês entram em contato com a gente, então tá bom? Lembrando, né, que esse mês de novembro que começou, a gente tem essas três queridinhas, né? A bolsa verde, a roxa e a mala preta. Bolsas em couro, tá, gurias? O nosso sorteio. Garimpando 200 reais, tu tá fazendo parte de um cupom. Então, quanto mais garimpo tu fizer, mais chances tu tem de ganhar, tá bom? E lembre-se também de curtir o nosso, dar um like lá, né? Curtir o nosso programa. E hoje, como vocês viram, ó, eu tô de look by Guria Garimpo, ó. A Ana Flor, que é a nossa assistente ali na costura, né, fez algumas pregras, como é que se fala? Ajustes, né, pra servir em mim, né, porque tava meio grandinho o vestido. Mas eu quis mostrar pra vocês como ficou lindo esse look, tá? Vestidinho, ó, gurias, de renda, ó. Ele é muito bonito, tá? E esse colar, lindo, 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 olha. E esse escarpão rosa neon, olha só a cara da riqueza, né? Tô quase morrendo de dor nos pés, né, porque eu não tô acostumada a usar salto. Mas eu quis mostrar pra vocês esse look perfeito que aqui na Guria Garimpa tu encontra, tá? Esse vestidinho aqui, tá, gurias? Ele tem as medidas 110 de busto, tá? 104 de comprimento, tá? Pra mim foi até o joelho, tá? Eu tenho 1,58m de altura. E a cintura 110, tá? O quadril 130. E ele vai custar apenas 42 reais. Esse vestido lindo de bonito, ó, gente. Aqui, ó, tá ajustado. Ele tem zíper, tá? Muito lindo pra se usar no réveillon, tá? E esse escarpão lindo de morrer, ó. Bem certinho pra vocês verem, ó. Ele é tamanho 35, tá? E ele vai custar... Opa, desculpa. Ele é tamanho 36. E ele vai custar 45 reais, tá? Então, o vestidinho vai ser o código 1, pra quem quiser. E o escarpão vai ser o código 2, pra quem quiser. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Vamos continuando com os nossos looks. Blazerzinho, gurias, ó. Rosa. Lindo. Alfa e a paria, tá? Ele é forradinho. Ele tem a marca Paul Wear, tá? Na etiqueta tá tamanho P. Ele tem 90 de luxo. E ele vai custar apenas 59 reais, tá? Olha só que lindo. Até pra esse look que eu tô, ó. Olha só. Que lindo que ficaria. Com jeans, né? Com tudo. Com calça preta, né? Com shortinho. Fica look lindo. Look guria da rinca, né? Esse vai ser o código 4, tá, gurias? Blazerzinho pink, código 4. Shortinho, pra quem vai passar o reunião na praia. Olha só que lindo esse shortinho. Bem levezinho, tá? Ele é da marca Heistin. Isso. Tamanho. Gê na etiqueta tem 76 a 106 de cintura. E 130 de quadril. Ele tá custando 35 reais. E vai ser o código 5, tá, gurias? 35 reais, código 5. Blusinha, a cara da riqueza. Olha só. Ela é em cetim. Ela tem esse detalhe aqui em pedraria, ó. E o fechamento com um botãozinho aqui, ó. Muito linda, tá? Ela é tipo um begezinho bem clarinho, puxado pra um branquinho, tá? Ela é da Iéssica, tá? O tamanho dela é 42 na etiqueta. Ela tem 100 de busto. E 104 de cintura aqui, tá, gurias? E vai ser o código 6. E ela tá custando apenas 28 reais. Linda, né, gurias? Linda, linda, linda. Agora, eu tenho esse maravilhoso vestido. Olha que glamour, gurias. Olha só. Podre de chique, né? Que fala. Olha só. Ele é de malha aqui atrás, tá? E na frente, ele é todo de lantejoula. Olha que lindo. Pro Réveillon, uma peça linda, 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 tá? Ele tem 150 de busto, tá, gurias? E o comprimento dele é 83. Ele tá apenas 30 reais. Vestidinho preto com lantejoula, ó. 30 reais. Vai ser o código 7, tá, gurias? Outro chartinho, ó, amarelo. Pra quem gosta também, ó. Réveillon, a gente usa também bastante amarelo, né? Olha só. Vou dar um lacinho pra vocês verem como ele fica lindo, tá? Ele é... Tamanho. Gê na etiqueta. Ele tem de 70 a 110 de cintura, tá? Ele custa 35 reais e ele vai ser o código 9, tá, gurias? Agora eu tenho um bode, um colã pra muitas, né? Olha que lindo. Esse detalhe aqui, ó, no pescoço. Ele tem amarração aqui atrás, tá? Tem pedrinhas aqui e um decote aqui. Ele é estilo suplex, tá? O material, ele estica bastante. Tem o fechamento no meio das pernas, tá? Ele é 80 a 100 de busto. E o comprimento dele aqui é 72, tá? Ele vai ser o código 10. E ele tá custando apenas 15 reais. Olha que look lindo, ó. Com o amarelo e esse colã. Olha só. Que lindo. Bota um salto e tá pronto pro reverão, né, gurias? Então, o colã vai ser o código 10, tá? Agora, eu tenho esse vestidinho aqui, ó. Super lindo também, ó. Ele é da Dress, a marca, tá? Ele é novo com etiqueta, tá? Ele tem as medidas 90 de busto, tá? Cintura 74, na etiqueta tá tamanho M, tá? Olha que lindo esse vestido, ó. Bem pertinho pra vocês verem, ó. Os detalhes dele. E ele tem o fechamento atrás com zíper, tá? Ele tem o valor de 45 reais. E ele vai ser o código 11, tá, gurias? Outro vestidinho lindo de morrer, é esse. Olha só. Que lindeza esse vestido, tá? A marca dele é da Menzum, tá? Ele tá etiqueta GGG na etiqueta. O busto dele vai de 100 a 130. A cintura de 100 a 130. E o tamanho... E, desculpa, o comprimento dele é 95, tá, gurias? Ele vai ser o código 12. E ele tá apenas 58 reais. Muito lindo. Ele é tipo um cetim, sabe? E ele é aquele tecido que a gente fala plissado, tá, gurias? Ó, bem de pertinho pra vocês verem, ó. A delicadeza que é esse vestido. Olha só essas blusinhas estilo cropped, tá, gurias? Ela tem várias tonalidades, tá? A gente pegou várias desse modelinho, tá? Tem saída bastante, tá? Ele é tipo um cetim, tá? Gostoso, bem levezinho pro verão. Na cor laranja, tá? Ele tem o busto 106. E a cintura de 60 a 100, tá? Ele tem um elásticozinho aqui, ó, que ajusta. Tá apenas 25 reais, tá? E vai ser o código 14, tá, gurias? Outra blusinha, gurias, amarela com essa renda aqui. Olha que linda, com as pedrinhas aqui no pescoço, ó. Muito linda, ela é nova com a etiqueta, tá? Ela tem 90 de busto, tamanho P na etiqueta. É da marca Valentina, tá? Vai ter o valor de 28 reais. E ela vai ser o código 13, tá, gurias? Luzinha amarela, código 13. Vestidinho. Olha que lindo esse vestido, gente. Olha só que delicadeza esses detalhes dessas quadrarias, olha. Um azul bíquel, tá? Ele tem essa transparência nesse detalhe aqui. Só aqui, tá? Aí, ele tem 90 a 100 de busto. É aquele tecidinho gostosinho, sabe, geladinho. Tamanho M na etiqueta. Tem 76 a 90 de busto. De quadrinho, 92 a 102, tá? Tem o valor de 39 reais. E vai ser o código 16. Blusinha, olha só que linda, gente. Regatinha, tá? Ajustável aqui em cima, tá? Ela é uma malhazinha. E tem esse detalhe de lantejolas, ó. Parece oncinha, olha só. Que lindo, olha só. Muito linda essa. Muito diva, né? Tamanho 84 a 100 de busto, tá? Tamanho M na etiqueta. Ela vai estar custando 32 reais. E vai ser o código 17, tá, gurias? Blusinha de alcinha, código 17. O que dizer dessa calça mega estilosa? Olhem só a cara da riqueza. Verde de lurex, né? Que fala? Brilhosa, olha só. Muito linda. Dentro ela é super confortável, tá, gente? Ó, ela tem esse forrinho, então ela não pinica, tá? Só a parte de fora que tem esse lurex. Lurex, que fala, acho que não. E ela é forradinha, então não pinica, tá? Super confortável. Ela tem 64 a 90 de cintura, 106 a 120 de quadril. Ela tá custando 49 reais e vai ser o código 18. Tá bem, gurias? Calça verde, código 18. Cropped, ó, branco. Oquecidinho, aquele gostosinho, estilo setinho, mas é outro nome... Como é que é o nome desse tecido agora? Me esqueci. Mas é aquele gostosinho, tá, gurias? De setinho, parece, tá? 106 de busto. Tamanho único na etiqueta, tá? De 60 a 100 de cintura, porque tem esse elástico ajustado aqui embaixo, tá? É 25 reais e vai ser o código 19. Clusinha branca, código 19. Esse short mega lindo também, ó. Olha, gurias, tecido de lurex, que fala, né? De brilho, ó, com esse cintinho aqui, ó, puro glamour, ó. Tem o fechamento aqui na lateral com zíper, tá? Tamanho P na etiqueta, as medidas dele de cintura de 70 a 80, quadril 104 a 120. Também é mega confortável, tem florrinho, tá? Não pinica. E ele é uma peça nova com etiqueta, tá? Vai ser 39 reais e o código vai ser código 20, tá, gurias? Regatinha, gurias, olha só que linda essa regatinha, tá? Ela é da Pressagem, tamanho M na etiqueta e vai ser o código 3, tá, gurias? Código 3 vai ser essa regatinha, tá? Ela tem valor de 35 reais, tá? Eu troquei de look pra mostrar pra vocês, olhem que lindo esse look, tá? Vestidinho basiquinho com esse cinto, ó, lindo de morrer, tá? O cintinho, tá? 39 reais, tá? Vai ser o código 21. Pra quem gostou, eu tenho vários outros modelinhos, tá, gente? Então, se vocês não gostaram desse modelinho, me chama noites que eu mando pra vocês outras opções desse cintinho maravilhoso, tá? Esse vestidinho aqui, ele é tamanho G na etiqueta, tá, gurias? E, ó, a prova disso, eu vou mostrar pra vocês aqui a etiqueta, ó. Ele veste de 100 a 124 de busto, tá? 100 a 120 de cintura ele tem, tá, gurias? E o comprimento dele é 93. Ele tem o custo de 32 reais, olha só que lindo esse look, 32 reais o vestidinho, 39 o cintinho e o sapato. Reparem os sapatos que eu tô usando, olha só, muito confortável, tá? Vou mostrar pra vocês, de pertinho, ó. Ele é da Visano Beige, olha só, muito lindo, lindo e confortável, tá? Tô usando, apresentando pra vocês, ó, mostrando, ó, que lindo. Ele é tamanho 36 e o valor dele tá 45 reais, tá, gurias? Então, vestidinho 32, cintinho 39 e o sapatinho 45, tá bom? O sapato vai ter o código 21 e o vestidinho o código 22, certo? Outro vestidinho lindo pra passar as festas de final de ano, olha, é esse vestidinho básico branquinho aqui. Detalhem, prateado aqui, ó. Ele é lindo, olha só essa abertura lateral aqui, ó. Olha só, bem pertinho pra vocês verem o tecido, tá? Ele é forradinho, ó, com renda, poliéster, essa parte aqui, tá? Olha só, ele tem 90 de busto, 90 de cintura, tá? E 96 de comprimento. Tá custando 32 reais e vai ser o código 23. Esse eu sou apaixonada, se eu serviço nesse, eu tinha botado esse pra vocês verem como ele fica lindo, olha. Mas nesse cabide vocês conseguem ver, ó. Olha que lindo que é esse vestido, tá? Ele é todo em renda. Ele é da marca Sharon, tá? Olha só, ele tem abertura lateral aqui de zíper, todo branquinho, ó, pra quem vai passar na praia, olha. Esse vestido tá mega lindo, tá? Olha só. Ele tem 80 de busto, 100 de comprimento e 70 de cintura, tá? 90 de quadril. Ele tá custando apenas 38 reais e vai ser o código 24, tá? Vestidinho branco, ó, com renda, código 24. Esse aqui, gurias, ó, é uma blusa. Se vocês conseguem ver bem aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela é com amarração aqui no pescoço, tá? E vocês amarram ela atrás, ó. Vou mostrar pra vocês direitinho, ó. Aí ela tem a amarração aqui nas costas. Olha que linda que é essa blusa. Cheia de lantejolas, ó. Dourada. Muito linda, tá? Ela tem tamanho M na etiqueta, de 100 a 120 de busto e 74 a 94 de cintura, tá? Vocês amarram ela aqui. Ela vai ser o código 25 e ela tá apenas 35 reais, tá? Blusa dourada, código 24 e 35 reais. Esse vestidinho lindo, olha só. Que lindo esse vestido prateado de l'orex, l'orex. Eu nunca sei falar direito. Vocês me ajudam aí, gurias. Olha só. Tem um cintinho aqui, ó. Opcional, se você quiser usar ele sem ou com, tá? Ela é o vestidinho, tá? Mas também, pra quem tá na moda, ela se incomoda, né? Então, quem quiser usar depois como uma blusinha modal, ó. Super linda, tá? Tamanho 90 a 118 de busto. Na etiqueta, tamanho G, tá, gurias? É da marca Eden. E o valor tá apenas 38 reais por esse vestidinho diva, tá? Vai ser o código 25. Perdão. Esse vestidinho vai ser o código 26, tá? 25 é a blusa dourada que eu me esqueci de colocar na etiqueta. Me perdoem. Erros de gravação, né? Que a gente disse. Ó. Blusinha. Blusinha é nada, né? Adre, colã, amarelo. Você não tá vendo aqui a abertura, gurias? Ó. Bore dourado aqui, tá? Esse detalhe. Amarelo, gurias. Muito lindo, muito cara de verão. E muito cara de festa de final de ano, né? Tamanho 80 a 90 de busto. 67 de comprimento, tá? Vai ser 15 reais. E vai ser o código 27. Outro vestidinho, olha, super lindo, ó. Essa renda em amarelo e essa parte transparente, assim, ó. Que deixa o vestido uma lindeza, né? Olha só. Muito, muito, muito lindo, ó. Ele tem o tamanho. 100 de busto, 84 de cintura, tá? O comprimento dele é 92 e o quadril 102. Ele tá apenas 20 reais, gurias. Lindo esse vestido, ó. Amarelo. Um vestidinho por 20 reais. E vai ser o código 28. Outro vestidinho lindo. Olha só. Vocês podem usar tanto dessa forma, como ele tá aqui no cabide, ó. Ó, repuxadinho aqui do lado. Tanto vocês podem desfazer o puxadinho, ó. E usarem ele mais compridinho, mais midi até o joelho, tá? Então, vocês usam de acordo como vocês gostam, né? O tamanho dele é uma peça nova com etiqueta, tá? Ela é de 90 a 114 de busto, 90 a 106 de cintura. O comprimento dele é 110 e o quadril vai de 100 a 120, tá? Ele é muito lindo, tá? Vou botar bem de pertinho pra vocês verem. Olha os detalhes. Olha aqui esse detalhe que lindo aqui no ombro, ó. Muito lindo, tá? Ele é forradinho também por dentro, não pinica, tá? E ele vai custar 59 reais, tá, gurias? E vai ser o código 29. Outro vestidinho muito lindo é esse aqui, ó. Olha, parece ser duas peças, né? Parece ser uma saia e uma blusa, ó. Mas ele é um vestidinho mega estiloso, né, gurias? Olha só. Detalhes em prata, tá? Pretinho com prata. Muito lindo, tá? Ele aqui embaixo é estilo uma malha forradinha. E aqui também é de lurex, né? E não pinica, tá? Porque é forradinho. Ele tem as medidas 94 a 110 de busto. 72 a 100 de cintura. O comprimento dele é 96. E na etiqueta tamanho M, tá? Vai ser 65 reais. E ele vai ser o código 30, gurias. Código 30, tá? Crópe de rosa pink. Olha só que lindo. Tamanho 100 de busto, tá? 54 a 100 de cintura. Tá? Apenas 25 reais, tá? E vai ser o código 31. Bem fresquinho, tecido levinho agora pro verão, tá, gurias? Outro vestido lindo de bonito. Olha só esse. Eu acho que eu devia ter pegado esse pra voltar. Olha que fofura esse vestido. Até acho que pra quem vai fazer casamento, assim, no campo, olha. É um vestido lindo pra ser usado nesse, sabe? Muito lindo. Olha esse detalhe de renda aqui na frente, ó. E embaixo ele tem aquele tecido plissado, tá, gurias? Olha só. Bota um cintinho também, ó. Mais com brilhinho, ó. Fica lindo de bonito. Olha só. Tamanho G na etiqueta, tá? Ele vai de 94 a 104 de busto, tá? 80 de cintura, 130 de quadril. Muito linda essa peça, tá? Vai ser 59 reais e o código é 32. Vestido longo, vestido noivinha. Código 32. Outro cropped, gurias, ó, verde. Olha só que linda essa cor verde. Bem levezinho também. Muito cara de verão. Tamanho 100 de busto. 54 a 100 de cintura, tá? 25 reais. E vai ser o código 33. Essa saia, gurias, é o meu xodó. Eu já coloquei ela... Ela não, né? Elas, né? Porque veio vários desse modelo, tá? E todas elas saem quando eu coloco a venda, tá? Porque ela é uma peça chave. Uma peça curinha. Que a gente não pode faltar no nosso guarda-roupa, tá? Porque combina com o cropped. Olha que lindo que ficaria com esse cropped verde. Olha só. Olha que lindo esse conjunto. Lindo, né? Perfeito, tá? Então, saia bege. Com esse detalhe em fordinha, tá? Ela é uma peça nova com etiqueta, tá, gurias? Ela tem 108 de cintura e 146 de quadril, tá? Tamanho 50 na etiqueta. Ela tá apenas 69 reais, tá? E vai ser o código 34. Vestidinho diva também. Olha só que lindo. Olha um corpinho desse aqui dentro. Olha só que lindo que ficaria, né? Então, a Adri não serve nesse vestido, né? Porque senão a Adri botaria. Mas ele é lindo de bonito, né? Olha só. Pretinho com branco. Detalhes em lantejoula. Ele é forradinho por dentro. Também não pinica, tá, gurias? Ele é da marca Handbook. Tamanho G na etiqueta. Veste de 80 a 100 de busto. 70 a 90 de cintura. E 84 a 112 de quadril, tá? Olha que detalhe bonito que ele tem na cintura aqui do ladinho, ó. Olha. Muito lindo, lindo, lindo. Tá? Vai ser o código 35, tá, gurias? 18 reais apenas. Código 35. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu separei de calçadinhos pra usar com os looks de réveillon, tá? Sapatilha metalizada, ó, em prata. Tamanho 36, tá? Ela tá custando 15 reais e vai ser o código 36, gurias, tá? Sapatilha prateada, metalizada, tá? Código 36, 15 reais. Sandália, olha, da Dakota. Novíssima, olha, que estilosa essa sandália. Estilo gladiador, acho que falam, né, gurias? Olha, só bem pertinho pra vocês verem os detalhes dela, tá? Tamanho 39. Ela tá custando 39 reais. E vai ser o código 37. Sandália da Dakota, ó, prateada. Código 37, tá, gurias? Meu breitinho básico que a gente sempre tem que ter, olha só, escarpando, avisando. Novíssimo, 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 tá? Quase, bem dizer, sem uso, tá? Olha só, pra vocês verem, ó. Bem novinho. Ele é tamanho 37, ó. Muito lindo de verniz. Tamanho 37. Ele tá 39 reais e vai ser o código 38. Tá, gurias? Sapato visando o código 38. Essa sandália maravilhosa. Beige, ó. Da Dakota. Olha que detalhe lindo aqui em cima, gurias. Essas pedrinhas, ó. Olha só com aquele look que eu mostrei pra vocês de saia longa. Ó, até com meu looks, olha só. Que lindo que ficaria, né? Tamanho 38. Essa sandália da Dakota. Ela tá apenas 30 reais, gurias. Tá imperdível. Linda, linda, linda. Super combina com tudo, né? E vai ser o código 39. Sandália bege, então, né? Código 39. Agora a gente tem esse tamanho. Olha, gurias. Ele é da Moleca, tá? Olha só que cor bonita. Uma cor diferente, né? Olha, tem elástico aqui pra regular na altura do pé, tá? Ele é bem confortável, tá? Ele tem tamanho 33, tá? Tá apenas 15 reais, tá, gurias? Tamanho 33, 15 reais. E vai ser o código 40, tá, gurias? Tamanquinho, Moleca, código 40, tá? E escarpão, gurias, ó. Beige. Olha que lindo esse sapato em verniz. Beigezinho, tá? Praticamente sem uso, tá? Tamanho 38, tá? Em verniz. Vai ser o código 41. E ele tá apenas 30 reais, tá, gurias? Tamanho 38, código 41, tá? Agora eu tenho essa sandália, olha, gurias. Sandália prateada, olha só que lindo. Ela é tamanho 37, tá? Apenas 15 reais. E vai ser o código 42. Tá, gurias? Sandália prateada, código 42. Sandália, olha que estilosa essa sandália. Sandália bege, olha com essa argola aqui. Muito linda, tá? Ela é da marca BBC. Ela tem o tamanho 38, tá? Tá apenas 39 reais. E vai ser o código 43, tá, gurias? Código 43. Sandália BBC, 39 reais, código 43. E agora, pra finalizar o nosso vídeo, esse chapéu lindo de bonito, ó. Lindo, muito lindo. Olha que elegante esse vestido pra usar na praia, olha só. Que lindo esse... Olha só esse detalhe aqui de pedraria com uma corrente, ó. Pedraria não, corrente, né, gurias? Olha só esse lacinho de cetim, muito lindo, tá? Esse chapéu custa 25 reais, tá? E vai ser o código 44, tá, gurias? Chapéu, código 44. Então, essas foram as peças do vídeo de hoje, tá? E esperam que eu tenha mostrado a melhor forma pra vocês entenderem a descrição, tá? E lembrando do sorteio das bolsas, né? Garimpou 200 reais? Tá concorrendo e participando do sorteio, tá bom? Um grande beijo pra vocês. E até os próximos vídeos da tarde que eu apresento pra vocês, tá bom? Liz tá mandando um beijo pra vocês. Que vocês se veem e tenham um horário marcadinho na segunda-feira com ela, tá bom? Beijão!